Coluna Mundos e Fundos. Mundos e Fundos, com Samuel Barbi. Boa tarde, Samuel, querido. Tudo bem, Fernandinho, Ale? Boa tarde para toda a comunidade radioquestense. Boa tarde. Então, Samuca, a gente está aqui discutindo esse assunto de hoje, que vai casar também com o seu assunto aí, desses dias de semana, né, de folga, tirar mais um dia de folga para a galera, claro, que já foi discutido aqui, que não serve para todas as áreas, ainda está um embrião aí em várias, principalmente em empresas de tecnologia, né? Mas como é que ficaria isso, Samuca, do ponto de vista econômico? Sei lá, é uma coisa viável, não é? Fernandinha, tudo é uma construção social, né? Eu acho interessante porque a gente tem que voltar um pouco na história, porque a história ajuda a gente a entender o presente, né? Se a gente for pensar, tem só 100 anos que a segunda tem, que a semana tem cinco dias, né? Então, de segunda a sexta, oito horas. Então, é uma construção muito recente, né? Se você voltar um pouquinho antes, na época da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 18, 16 horas por dia. Era normal criança trabalhar. Então, você vê que, assim, existe uma transformação social que as pessoas, ao longo da produção de riqueza, ao longo do tempo, elas vão se tornando um pouco mais demandantes de qualidade de vida, de saúde, né? De diversas outras coisas. Então, acho que a gente está passando agora por um outro movimento, né? É um movimento de retransformação e ressignificação que está sendo trazido muito em função da própria tecnologia, né? Então, assim, é viável a pergunta que você fez? Sim, é viável. Talvez não para todo mundo. Como que esse cálculo de viabilidade, ele se dá, né? A gente tem que calcular o seguinte, olha, na Revolução Industrial, para lá a época do Fordismo, né? Que foi em 1920, quando a semana foi inventada, digamos assim, a gente teve uma transformação de produtividade muito grande, né? Então, as pessoas, elas passavam a ser entendidas não somente como unidades produtoras, né? A gente não estava mais falando de um movimento escravista, mas a gente estava falando de um movimento de as pessoas estarem sendo inseridas num mercado que estava sendo criado. Então, o Fordismo, o que ele trouxe? Ele veio trazer para a gente uma concepção de que, olha, as pessoas, elas produzem, tá? Mas elas também são consumidoras. E por serem consumidoras daqueles produtos, elas têm que ter salário, elas têm que ter condição de vida que acompanhe também o trabalho. Então, a gente está tendo agora esse movimento. Onde? No campo de tecnologia. Porque o campo de tecnologia, a produtividade é muito importante e não somente as horas de trabalho.